Boa noite. Hoje, um pouco por todo o país, realizaram-se ou ainda estão a decorrer inúmeras atividades com vista a lembrar e a invocar a Revolução de Abril. Agora, nesta iniciativa da responsabilidade da Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa, pretendemos encerrar este dia de uma forma muito especial. Inicialmente, bem usada a palavra, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa, o Sr. Manuel Eduardo, que irá preferir umas palavras abusivas a este infemérite, seguindo-se um momento musical e outro de pop-up. A partir deste momento, vamos escutar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa, o Sr. Manuel Eduardo. A Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa, o Sr. Manuel Eduardo. Uma boa noite a todos. Há 44 anos, foi vencida uma importante batalha no nosso país. Uma batalha sem grandes tiros, todos nós sabemos. E, aliás, o símbolo grave vermelho, todos o sabemos. Quem conhece Lisboa, a quantidade de pessoas, de senhoras principalmente, que vendem flores, o símbolo grave, alguém resolveu distribuir graves naquela manhã, porque, por acaso, a maioria eram vermelhos, e os nossos soldados, brilhosos soldados que naquela manhã estavam a acompanhar e a preparar este grande dia, que aconteceu há 44 anos, colocaram-nos na ponta das suas armas. É um símbolo grave, ficou como um símbolo extremamente importante para nós, para nós e para a maioria dos que estão aqui presentes, que viveram aquele dia. Aliás, antes de dizer umas palavras, também gostava de felicitar a nossa escola básica e secundária, que ontem entenderam, alguns professores da escola, fazer, convidar três pessoas para transmitirem o que foi para eles, para essas pessoas, o dia 25 de abril de 1974. Portanto, para transmitirem a alunos do oitavo ano, na área da História e da Geografia, o que é que estavam a fazer. E, portanto, encarou as três pessoas da minha geração, que estavam impostos em locais diferentes e com visões diferentes do que aconteceu nesse dia. Portanto, é só para ver. Outra coisa também que devemos recordar neste momento, neste ano, a nossa presença dos beriosos soldados na Batalha de Valis, dia 9 de abril, fez 100 anos que alguns milhares de portugueses participavam, que participavam no corpo especializado português, que participavam na Primeira Guerra Mundial, tiveram uma participação bastante dolorosa. Algumas centenas faleceram, milhares foram feitos prisioneiros, que só conseguiram regressar em 1919 a Portugal. Portanto, tudo isto é importante ver o papel das forças armadas no nosso país. Traz-se-lhe porventura uma das mais significativas conquistas nos tempos modernos, quando falámos de direitos alcançados em Portugal. Há 44 anos atrás, deu-se início a um longo processo de um novo modelo governativo que ainda temos hoje. Com altos e baixos, nem tudo é perfeito. A democracia é um processo de melhorias, de criar constantes mudanças para a qualidade de vida dos cidadãos. Há 44 anos vivemos num país livre e sem impressão. Poucos que estão aqui nesta sala poderão dar o testemunho do que seria viver num país oprimido há mais de 50 anos. Vamos lá, porque a minha geração, éramos todos jovens nessa época e não havia televisão, todos sabem que nem todos tinham rádio, a informação era pouca, poucas pessoas liam os jornais, aliás chegava um pouco aqui à Graciosa, também sabem isso. Portanto, poucos são os que estão nesta sala que poderão ter a noção exata da opressão e do que se vivia na década de 70 e nas décadas de anteriores. Só quem viveu sobre o regime da ditadura é que poderá dar um verdadeiro valor à liberdade de expressão, à igualdade de oportunidades, à educação, à justiça e à saúde. E só estas pessoas podem e têm o dever moral de testemunhar, de passar a palavra aos mais novos, que nunca esqueçam de que tantos homens e mulheres lutaram e sofreram para que hoje possamos viver em liberdade. Para que reflitam sobre o verdadeiro e significado desta palavra revolução. Para que saibam valorizar devidamente e tirar partido do nosso sistema democrático em que vivemos. E sobretudo, para que não permitam retrocesso que nunca deixem de existirem a liberdade. É portanto imperativo recordar, ano após ano, que houve uma época que os antepassados, nós éramos muito jovens, não éramos livres, em que não tínhamos direitos. Aliás, as primeiras eleições, todos sabem, realizaram-se um ano depois, as primeiras eleições livres, só de covem para a Assembleia Constitucional em 75. Em 76 temos as primeiras eleições autárquicas, as primeiras eleições para o governo constitucional. Portanto, aliás, os que estão aqui e tiveram essa possibilidade de votar nessa época, lembram-se do modelo, vamos lá ver, da ANSI, de participação ativa de cidadania, se poderia dizer, dessa época. É por isso que aqui estamos hoje. E é por isso que vamos continuar a celebrar esta data. E é por isso que vamos continuar a celebrar esta data, sei, mas há bastante. É uma festa popular, claro que também percebemos que o dia até estava muito bom e que as pessoas têm muitos outros trabalhos, mas que é um dia bom e que tem sempre alguma coisa para ajudar-nos a passar a tarde e temos aqui a parte cultural que tentamos sempre que seja com agrupamentos locais. Essa participação é uma forma de colaboração também com as nossas entidades locais. E, portanto, o que vos digo é, ainda o trabalho que estamos a festejar. Dentro de poucos anos, como dizia até o Primeiro-Ministro, festejarmos 50 anos, ou sei lá, todos possamos estar aqui para festejar daqueles anos 50 anos de Abril. É muito importante o sentido da liberdade, embora tínhamos que perceber que há coisas que a nossa liberdade termina quando começa a dos outros. Pronto, é preciso um certo cuidado, saber aplicá-la e saber vivê-la no dia-a-dia, mas vivemos num país extremamente importante. Os nossos pais, os nossos avós, podem ter essa noção e é que nos poderão explicar melhor o que seria viver num país oprimido, sem possibilidades. E tudo isto acontece, porque todos sabem, ou todos sabemos, por causa de uma essencial liga, por causa da guerra no Tramar. Alguns dos nossos cidadãos faleceram lá, mas milhares de surianos e centenas de milhares também de graciosenses participaram nas nossas glórias numa luta que estava a tornar-se inglórica. E, portanto, ainda bem, tivemos a vida. Viva a Abril e vive este dia e viva a liberdade! Nesta noite de 25 de abril de 2018, em termos de animação, para este palco vão passar dois grupos. Na primeira parte, tivemos o grupo Graciosense Concordas e, na segunda parte, o Rancho Poploro da Casa do Povo do Guadalupe. Entre a primeira e a segunda parte, haverá um breve intervalo. O grupo Graciosense Concordas é uma formação musical recente, surgiu em maio do ano passado. Apesar da sua juventude, no ano passado atuou em todas as festas de frontestilha, subsaindo as atuações para os senhores Presidente da República Portuguesa e para o senhor Primeiro-Ministro. Esta noite, o Concordas vai começar a interpretar uma marcha, seguindo-se Maria Faia, Florentina, Clarina, no Amachar Recorte, Malmequer, Veio Peizinho, Canta Amigo Canta, Cai e Volta, Veja-o Bem, Vira de Coimbra e terminará com a Grã-Tula de Vila Moreira. Senhoras e senhores, a partir deste momento, convosco, o musical Graciosense Concordas. Senhoras e senhores, a partir deste momento, convosco, a partir deste momento, e a partir deste momento, convosco, a partir deste momento, convosco, a partir desta accurate Amém. 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 Se acomverá por corazón, na ownição de vida, se acomverá por corazón Ofensão e equidad Sem ação e a vida Sem ação Sem ação e a vida Sem ação Sem ação Sem ação Sem ação Sem ação Não há chato que pode Para eles O vencedor Na morte Está bem Não há morte Na morte Está bem Não há morte Nada paga nos pedidos Não há morte No pensamento Na vaga nos pedidos Não há morte No pensamento Porque é livre Porque em momento Todo é livre Porque em momento Todo é livre Não há morte 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 Porquê que ponha miúdica, deixe-me passar o mar. Descolheio ao pé, no meio do jardim de santa. Ao pé, no meio do pé, no meio do jardim de santa. Descolheio ao pé, no meio do jardim de santa. Ao pé, no meio do pé, no meio do jardim de santa. Ao pé, no meio do jardim de santa. Ao pé, no meio do jardim de santa. Descolheio ao pé, no meio do jardim de santa. Ao pé, no meio do jardim de santa. A Bíblia Vossa 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 Esta noite vai começar A Bíblia Vossa 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Mãe de Amorão é um novento Mãe de Amorão é um moente Vos senhores e senhores Voce o minha descendida A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL